Música Salve, salve, kitesurfista! Eu me chamo Lucas Cosme e o meu canal está de volta. Esse canal que tem como missão trazer a informação de forma mais objetiva e clara possível para que você consiga utilizar isso na sua prática, no seu velejo e traga resultado com essa informação aqui. Hoje eu vou falar a respeito do front stall e como isso pode interferir no seu salto. Para quem não sabe o que é o front stall, para quem sabe, você vai entender como ele é importante. E para a gente entender a respeito do front stall, você tem que entender sobre a aerodinâmica do kite. E eu separei aqui um material didático especial para ficar bem, bem fácil de você entender. O kite vai voar de forma estável quando ele tem uma entrada e uma saída de ar. A entrada é ali no bordo de ataque, por onde o ar entra no kite. E a saída é ali na borda de fuga, por onde o ar sai do kite. Então ele vai belejar e voar de forma estável quando ele está funcionando com a entrada e a saída de ar corretamente. A partir do momento que eu fecho a saída ou a entrada, o kite vai entrar ali num colapso. Ele não vai voar da forma adequada. Por exemplo, se eu puxo as linhas do back stall, dou pressão ali nas linhas de comando, o que acontece? Eu fecho a saída de ar do kite e ele tende a cair para trás. Esse é o back stall. Porém, hoje a gente vai falar do front stall, que é exatamente ao contrário do exemplo anterior. O front stall acontece quando eu fecho a entrada de ar do kite. E isso pode acontecer em ventos rajados, isso pode acontecer em ventos fracos. Quando ele fica muito frouxo, ele vai para cima da sua cabeça. Ou seja, tem algumas situações aí que é predominante o front stall. Lembrando que o front stall também pode acontecer nos seus saltos. Você provavelmente conhece aquele velejador que manda bem, salta lá em cima com a altura razoável. Porém, na hora de cair, na hora de pousar, ele despenca lá de cima. E algumas das vezes o kite cai bobo, cai sem pressão nenhuma. Nesse momento aconteceu o front stall. E vamos entender isso agora. Para a galera que já fez aula ou fez clínica comigo, estudou os fundamentos do kite. E um desses fundamentos é o movimento do kite, certo? Então, para eu saltar, eu tenho um movimento correto a fazer. Que seria para o lado direito com o kite em duas horas. Iniciaria ali velejando, orçando. Movimento o kite para 12. Puxo a barra e salto. E depois eu volto para duas horas de novo. Quando eu não volto o kite para duas horas, eu deixo ele passar para trás da minha cabeça. Acontece o front stall e ele cai sem pressão nenhuma. Porém, quando você movimenta o kite para duas horas na hora de pousar muito rápido. Você também é arremessado para frente. Então, o grande esquema aqui é você conseguir entender o time para poder voltar na hora certa. E galera, lembrando que a ideia aqui é você entender o movimento que você vai colocar o kite na janela de novo. Para você suavizar o pouso e sair velejando. Mas como esse canal é um canal que eu quero ser transparente e te dizer a informação da forma mais clara possível. É o seguinte, não existe uma regra em qualquer manobra do kitesurf. Então, não tem como eu dizer, joga o kite para 12, segura 3 segundos e depois volta ele para duas. Esse é um feeling que você vai ter. Isso vai depender de acordo com a condição do vento, de acordo com o equipamento que você está, de acordo com a altura do salto que você fez. Então, a grande jogada aqui, o pulo do gato, é você entender o time. E por exemplo, se o kite está estolando e toda hora você está caindo e despencando, você movimenta o kite um pouco mais rápido. E vai sendo autodidata nesse caminho da evolução do kite. E lembre-se de uma coisa muito importante, a evolução está nos detalhes. Então, pega esses detalhes, vai ajustando que eu tenho certeza que a evolução vai vir. Show de bola, galera. Esse é o conteúdo que eu vim trazer aqui para vocês hoje. E se você curtiu, acha bacana, quer apoiar o meu trabalho, dá o curtir, se inscreve no canal, divulga para a galera. Vamos trazer mais pessoas para ter esse acesso à informação do kitesurf de uma forma clara. Beleza? Tamo junto, é só o começo e a gente se encontra na água aí. Iu!